O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natan, Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natan respondeu a Davi, Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natan, Vá dizer ao meu servo Davi que, assim diz o Senhor, Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo o Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, E os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saúl. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para Ti, ó Deus, Tu falaste sobre o futuro da família deste Teu servo. Tens-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o Teu servo? Tu conheces o Teu servo, ó Senhor. Por amor do Teu servo e de acordo com Tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como Tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de Ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o Teu povo, a única nação da terra que Tu, ó Deus, resgataste para Ti mesmo, e assim tornaste o Teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito? Tu fizeste de Israel o Teu povo especial para sempre, e Tu, ó Senhor, Te tornaste o Seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de Teu servo e de Sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o Teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de Teu servo Davi se manterá firme diante de Ti. Tu, meu Deus, revelaste a Teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, Teu servo achou coragem para orar a Ti. Ó Senhor, Tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a Teu servo. Agora, por Tua bondade, abençoa a família de Teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença. Pois o que Tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre.